Panqueca de espinafre ou panqueca de quinoa com espinafre ou panqueca verde. Você escolhe o nome, escolhe o título. O interessante é que você aprenda a fazer essa panqueca que vai transformar o seu alimento. Que você pode rechear com palmito, pode rechear com proteína de soja texturizada. Mas essa massinha é deliciosa, maleável, muito boa para trabalhar. Você vai usar uma xícara de quinoa de sementinhas, lava 5, 6 vezes, muito bem lavado, várias vezes, para eliminar a saponina que naturalmente tem a semente de quinoa. Aí você deixa de molho essa xícara de quinoa em uma xícara de água a noite toda. E depois coloca no liquidificador no outro dia com meia xícara de espinafre bem picadinho, com sal marinho ou sal de malaia. Você controla aí o sal que você quer usar. Os dois são bons. A água, você quer colocar um pouquinho mais para deixar a massa mais fininha? Pode colocar. Pega uma frigideira dessas frigideiras boas que tem aquela teflonada, né? É muito boa com teflon. Mas dá uma pincelada com óleo, coloca a quantidade ali, vira dos dois lados até estar bem douradinha e está pronto para rechear. Você pode rechear ela doce, pode rechear salgada, pode ser para o almoço ou pode ser para o lanche da tarde também. Fica uma delícia. Se aprova e depois me compartilha.